E aí galera, se liga aí galerinha, nós somos humildes, bravos e trabalhador galera, gente humilde e trabalhador aí ó, os pacatos cidadão, isso aqui é a merenda da gente, vai comer ali uma coxinha de sul pra abençoar, tá vendo? Coisa rica. E aí Leonardo, manda uma ideia pelo áudio aí. É nóis brother, põe uma caninha aqui pra fazer o sarro da tarde. Tá madura ou não? Mas tá bom, tá bom, é assim mesmo. Tudo tirado na hora é bom galera, milho, cana, feijão, tudo, feijão, qualquer coisa, fruta. Ih, eu tô aqui, eu não posso nem nem, vou coçar não, vou trazer um negócio lá, peraí. Daqui a pouco eu vou trazer um repelente natural. Vou pegar logo agora, porque se vai demorar, eu trago água, vou trazer água e um repelente. É isso aí galera.